E ae, é o brabo, chega nenê, de um jeito diferente Tá, tá, tá tudo dominado carai No vulcão, na MR, baratina, mande bala Eu tô tudo brabo, de ciclone, dedeiro e corta de pás Hoje eu arrumo cinco puto e arrasto pra minha casa Só as peso, bilantrinha que gosta da cachorra Tô amando essa vida, baratina tá descarta De ciclone ele é peso, gosto porque tem flagrante Hoje eu vou sentar na cintura ignorante Hoje eu vou sentar na cintura ignorante Magrinho só tem 18, mó caras de trafiquante Hoje eu vou sentar na cintura ignorante Magrinho só tem 18, mó caras de trafiquante Maguinho só tem 18, mó cara de traficante Hoje eu vou sentar, hoje eu vou sentar, hoje eu vou sentar Se tu é ignorante A flecha no beat, acertando pro truque Hoje eu vou sentar, hoje eu vou sentar, hoje eu vou sentar Se tu é ignorante Fico um rincão na MR, baratina, mande bala Eu tô do brabo, de ciclone, dede de corda de baixo Hoje eu arrumo cinco putas e arrasto pra minha casa Só as peso, pilantrinha que gosta da cachorra Tô amando essa vida, de paradinho, tá descarto De ciclone ele é peso, gosto porque tem flagrante Hoje eu vou sentar, na cintura ignorante Hoje eu vou sentar, na cintura ignorante Maguinho só tem 18, mó cara de traficante Hoje eu vou sentar, na cintura ignorante Hoje eu vou sentar, na cintura ignorante Hoje eu vou sentar, na cintura ignorante Maguinho só tem 18, mó cara de traficante Maguinho só tem 18, mó cara de traficante Hoje eu vou sentar, na cintura ignorante A flecha no beat, acertando pro truque Hoje eu vou sentar, hoje eu vou sentar, hoje eu vou sentar Cintura ignorante Tchau, tchau Tchau!